O cruzamento veio no chão E o toque de cabeça O rebote, abriu o Reinaldo Michel jogou pra Briga, olha o Souza Toque de cabeça Com a participação do Mosquilho O cruzamento pra dentro da área, o toque de cabeça Vamos chegar aos 27 minutos Perdeu essa bola, olha o Centurion Olha o Centurion Recebe pela esquerda, domina, vai puxar pro pé direito Preferiu fazer a finta, faz o cruzamento Por dentro De Ganso, pro Pato, na individualidade Contra o Jomar, Pato com a perna, caiota, rolou Olha o gol, Centurion Por baixo, Centurion vai pra cima na diagonal Cabe o chute, Centurion pro gol Aqui embaixo tem o Mena, cruzamento Na área, bora dividida, subiu, Centurion Ficou viva